A Ana Paixão fará pergunta ou ao candidato Rogério ou ao professor Meloni, com o tema a ser sorteado nesse instante. Educação já foi tema da outra pergunta da candidata, então vamos sortear outro novamente. Também a agricultura, no bloco anterior, ela também já fez a pergunta. Oi? Pode? Ah, perfeito. Obrigado pela correção. Então o tema a ser proposto para a pergunta da candidata Juliana Paixão, agricultura. Eu vou perguntar para o candidato Rogério. Quais seriam as suas propostas se eleito na área da agricultura para o trabalhador do campo? Juliana, muito obrigado pela oportunidade, a pergunta é muito boa. Eu, francamente, eu venho de uma família do campo. Meus avós trabalhavam a terra. E eu não sei o que vai acontecer com o Brasil se nós nos desenvolvermos em uma política para sustentar o homem ao campo. Porque o Meloni tocou no assunto da merenda, a gente compra merenda hoje na escola, nós compramos 30% do dinheiro da merenda, nós compramos do produtor rural. Ele tem que ser familiar, agricultura familiar. Agora, o incrível é você pensar que um agricultor familiar vai levar a sua vida com 20 mil reais no ano. Essa é a política atual do governo. Como que eu vou sustentar um homem no campo com 20 mil reais no ano? Divide 20 mil por 12? 1.500 reais, talvez, sei lá. Eu penso que isso é muito pouco. Aí, o que acontece? Essa criança vai vir para a cidade, ela vai ter contato aqui com a nossa maneira de trabalhar, na escola, porque ele vai ter que vir estudar aqui. E o que acontece? Ele não vai querer ficar no campo. Então, a política é muito mais séria do que nós pensamos. E, a hora que parar todo mundo de plantar, daí eu vou te falar, o negócio vai coxar. O que a gente vai comer? Quem produzia, quem plantava 20 ao quê, está plantando dois. Quem plantava dois, está plantando meio. Quem plantava meio, não planta mais. Os insumos são caros. Nós deixamos eles ao bel prazer. Não temos uma garantia de safra. Um minuto para a réplica. O interessante também é esse incentivo. Eu já tinha até respondido ao professor Meloni, esse incentivo ao produtor do campo em aprimorar a produção no sentido do orgânico mesmo. Ainda que seja trabalhoso para ele, mas a gente também tem que pensar no lado da saúde. Não adianta você comer uma salada e aquilo vier te trazer um câncer futuramente. Porque a gente sabe que tem tomate, por exemplo, e tem muito agrotóxico. Então, de repente, incentivar, ter essa lei, esse incentivo ao produtor do campo a trabalhar nesse sentido também, de estar usando menos, a questão de menos agrotóxico, ou estar até mesmo indo para o lado do orgânico mesmo. Mas é o que você falou, de repente, se ele não tem esse incentivo financeiro, a gente sabe que é muito mais custoso para ele produzir o orgânico, como que ele vai produzir se ele não tem esse incentivo? Um minuto para a réplica. Eu ainda vou mais além. Nós moramos num país de terceiro mundo, onde o que não serve mais lá é usado aqui. Há pouco tempo agora aprovaram uma lei que não tem mais restrição ao uso do agrotóxico. Isso é um absurdo. Só no Brasil. Porque eu imagino que nós não respeitamos a natureza. Eu tenho que ter a margem do rio com mata ciliar. Aqui, no ano bom, a gente não vai longe. No ano bom, o cara plantava cenoura, ele manobrava o trator dentro do rio para poder arar a beira do rio. Então, nós precisamos de educação. Nós precisamos sentir o Brasil como pátria, como casa. Não como um lugar que a gente vai jogando qualquer coisa. Eu acho que o que está acontecendo com o Brasil é isso. Nós temos um país maravilhoso, rico, com potência. Se cair um grão de feijão aqui no meio da rua, aqui nesse paralelo, nasce o pé de feijão. E aí E aí Obrigado.